Índios de várias etnias que vivem ao longo da rodovia transamazônica vieram a Porto Velho reivindicar melhorias na assistência médica. Os índios cobram a construção de uma nova casa de saúde, já que a que tinha naquela região foi queimada após o desaparecimento de três homens. Ao todo, 30 índios das etnias Tenharim, Pirahã, Parintintim e Mundo Curu vieram a Porto Velho. Eles reivindicam a construção de uma nova sede da Casa de Saúde Indígena em Humaitá, no sul do Amazonas. O local foi incendiado no final do ano passado pela população após o sumiço de três homens encontrados mortos pela Polícia Federal em fevereiro na Reserva Tenharim, na Transamazônica. Os índios estão sem atendimento médico. Segundo eles, quando adoecem, são obrigados a irem até Humaitá em busca de ajuda ou manicoré. A CESAI não tomou nenhuma medida para que voltem o atendimento à saúde indígena naquele município. E com isso, vários indígenas estão sofrendo muito com o atendimento. As lideranças temem que alguns índios possam morrer devido à demora para conseguir atendimento. E como não tem estrutura, o povo do interior, eles estão sofrendo assim, muito mais, porque são três dias de viagem para chegar até Humaitá. E quando chega em Humaitá, não tem um local adequado. Fica em casa de amigo e de parente. Fica em casa de amigo e de parente.